A estrela apresenta os maiores heróis e vilões da humanidade, Superpowers! Quem não gosta de colecionar algo, né? De ganhar um brinde ou aproveitar uma boa promoção. E esse prazer já tá no nosso meio há muitos séculos, não é de hoje não. Mas coleções, brindes e promoções como a dos anos 80 e 90 são inesquecíveis de tão legal que eram. Nesse vídeo aqui nós vamos remexer a nossa memória afetiva e lembrar algum desses prazeres da infância e juventude dos queridos anos 80 e dos anos 90. Olá, eu sou o Capobila Jr. e apresento o canal 80 Show. Sejam todos bem-vindos. E se você caiu aqui nesse canal de paraquedas, já se inscreve nesse botãozinho vermelho aí pra não perder nenhum vídeo que é lançado às 19h todos os sábados. Imagina só, você comprar uma caixa de sabão em pó pra recortar um cupom que dava pra trocar por um gibié. Pois é, tinha uma promoção assim sim. Em 1982 o sabão em pó ou homem fez uma promoção em suas embalagens. Desse jeitinho aqui, ó. Senhor, um amiguinho. Que amiguinho? É que agora homem está dando uma revistinha. É só recortar a tampa vale e trocar por um Zé Carioca, Bolinha, Nuluzinha ou o Pato Donald que estiver nas bancas. Mãe, adivinha o que eu trouxe pra você? Um amiguinho. Não, um beijo. Dê você também um amiguinho para o seu filho. Olha, nunca antes os filhos ficaram tão preocupados com a limpeza das roupas da casa, hein? Numa época em que não havia febre de videogames. É, esses aí com essas imagens assim, tipo, quase reais. E nem dos celulares, tablets, iPhones, iPads, etc, etc. A Coca-Cola fez a promoção dos ioiôs lá nos anos 80, hein? E logo virou febre entre a garotada e os adultos também. E logo, bem rapidinho, apareceu dos outros refrigerantes e acabou virando uma bela coleção de ioiôs. E a coisa ficou tão séria que as competições e concursos para ver quem tinha a maior habilidade com os ioiôs se espalharam assim, tipo, pelo Brasil e pelo mundo rapidinho, hein? Mas essa habilidade toda ficava só pra alguns, digamos, privilegiados, né? Porque a maioria das crianças se enrolava toda tentando fazer as manobras mirabolantes. E isso fora as pancadas, né? Já houve tempos quando comprava um picolé, o paleto podia estar premiado e você podia ganhar brindes, vários deles. E isso fazia a garotada congelar a língua que tanto tomasse sorvete. Papo, juntou, ganhou. E cinco pontos, vale um picolé. E todos os palitos estão marcados. Mas na verdade, nesses prêmios aqui, o que mais saía realmente era outro picolé e opa, o que já era uma festa só, né? Agora imagina ganhar bicicleta, gravador, toca-fitas e até mesmo esse bonecão aqui do Snoopy Hunt foi uma verdadeira febre. Todo mundo queria ganhar algum prêmio, de qualquer jeito. O chiclete pingue-pongue era realmente um item quase que obrigatório no bolso de qualquer criança dos anos 80 e 90. E não era só pela goma que a gente ficava mascando aí por horas e horas e ia tipo treinando aquelas bolas gigantescas, não, né? Tinham as coleções de figurinhas. E era uma verdadeira doideira. A pingue-pongue chegou a lançar a coleção da Copa do Mundo Super-Heroes Amazônia e uma pancada delas. E vejam só, nos anos 90 apareceu essa coleçãozinha aqui, ó. Eita, tempo muito louco da infância, hein? Nunca foi tão gostoso comer pão com manteiga quanto lá nos nossos belos anos 80, né? Naquele ano, a Delícia Cremosa lançou uma coleção de 25 tampas que elas traziam diversas imagens dos super-heróis da DC. E já a Doriana não podia ficar pra trás, né? Ela revidou colocando nas prateleiras dos supermercados os potes de margarida com tampas estreladas pelos helóis da Marvel, né? E o objetivo da garotada era completar todas essas coleções aí, né? As criançadas da época costumavam fazer de tudo pra acabar com a margarida em poucos dias, hehe. A Gulliver lançou em 1986 a linha de bonecos articulados Guerras Secretas. Olha, muito bacana isso, hein? Baseada na minissérie em quadrinhos da Marvel. Guerras Secretas trazia os heróis da Marvel e muitos outros em cartelas que continham cada uma. Um escudo holográfico com a imagem do herói ou do vilão. Uma base pra deixar o bonequinho em pé. Uma arminha. Tinha até assim, tipo, num cenário bem engraçado, né? Como o castelo do Homem-Aranha e do Doutor Destino, olha só. E um dos veículos do cicloturbo do Capitão América. Além dos bonecos, o álbum de figurinhas era tipo um complemento dessas coleções aí. Que eram bem da hora da gente brincar, né? A estrela apresenta os maiores heróis e vilões da humanidade. Super Powers! Na eterna luta entre o bem e o mal, as forças da justiça ganharam um grande reforço. O Baticótero e a Super Espaçonave! A estrela, como não podia ficar pra trás, né? Ela atacou com o Super Powers, com os personagens da DC. O Super Powers é considerado por muitos, até hoje, bem melhor que a coleção concorrente. Os bonecos da DC tinham mais articulações e se movimentavam quando pressionados em certos pontos aqui, ó. E todos davam socos e pontapés. É, quase, né? Mas davam. Os veículos e naves dos personagens eram sempre presentes. E também vinha aqui tipo um mini GB em cada cartela, com os HQs e informações sobre os personagens. Super legal de brincar e colecionar. Meus pequenos gafanhotos, não esqueçam de compartilhar, curtir e se inscrever aqui no canal. Isso pro YouTube entender que vocês estão gostando do vídeo, dar mais relevância pro nosso canal e a gente poder levar diversão e nostalgia pra mais e mais gente nesse mundão grandão aí fora, tá bom? Brigadô! Brigadô!